Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 2x² mais 3x mais 1 deve ser igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Eu vou utilizar aqui a abordagem mais comum, que é você começar determinando os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. Depois a gente vai calcular o delta, o discriminante associado à equação. E, finalmente, a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para, de fato, encontrar as soluções. O coeficiente de x², neste caso, vale 2, a gente indica pela letra A. O coeficiente de x, neste caso, vale 3, a gente indica pela letra B. O coeficiente independente de x, neste caso, vale 1 e é indicado pela letra C. Bom, conhecendo os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau, a gente pode, em seguida, calcular o valor do delta, o discriminante associado à equação do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é assim, B² menos 4 vezes A vezes C. A fórmula é sempre desse jeitinho, ok? Neste vídeo eu não vou explicar de onde ela veio, eu vou apenas mostrar como você pode usá-la, tá bom? Então, vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa aqui com B². Como B vale 3, eu vou escrever 3². Em seguida, a gente tem o menos 4, eu vou repetir aqui, ele multiplica o valor do A, que neste caso é 2, e a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que neste caso é 1. Aqui a gente tem 3 elevado a 2, é o mesmo que 3 vezes 3, por isso, é igual a 9. Em seguida, menos 4 vezes 2 é menos 8. A prioridade aqui é a da multiplicação, e menos 8 vezes 1 é menos 8. Finalmente, 9 menos 8 é igual a 1. Ótimo! Então, neste caso, o valor do delta é 1. Mas e aí, qual é o próximo passo, professor? É utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. A gente coloca um traço grande de fração assim, acima dele eu coloco aqui o oposto do valor do B, uma vez eu faço a continha com mais, outra vez eu faço a continha com menos. Aqui eu tenho a raiz quadrada do delta, por isso que a gente calculou o delta aqui primeiro, e no denominador aparece o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Aqui está o nosso traço grande de fração, oposto do valor do B. Esse menos B a gente entende como o oposto do valor do B. O oposto de 3 é menos 3, aqui está. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu vou colocar aqui a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada do número 1 é 1 mesmo, porque 1 vezes 1 é 1, e 1 é um número positivo. Então, está aqui. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O dobro de 2 é 4. Aqui está. Ótimo! Como o delta foi positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de x₁, e a outra que eu vou chamar de x₂, desse jeitinho. Então, vamos ver como é que fica, né? Vou colocar aqui um traço de fração. Agora, acompanhe comigo com muita calma. Menos 3 mais 1, repetindo, menos 3 mais 1, resulta em menos 2, bem aqui, e o denominador é 4. Agora, vamos fazer a continha com o sinal de menos. Deixa eu colocar um traço aqui de fração. Veja só. Menos 3 menos 1, repetindo, menos 3 menos 1, é igual a menos 4, aqui está, e o denominador vale 4. Ótimo! Então, já encontramos as duas soluções, e nós já estamos prontos para guardá-las dentro do conjunto solução. Veja só. Aqui nós temos essa solução, menos 4 sobre 4. Lembre-se que toda fração corresponde a uma divisão, e menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Eu vou anotar bem aqui. Eu estou dizendo para você que menos 4 sobre 4 é igual a menos 1. A gente também tem menos 2 sobre 4. Esse menos eu posso colocar na frente da fração, e simplificando por 2, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2, e eu estou dizendo para você que menos 2 sobre 4 é igual a menos 1,5. Apenas eu coloquei aqui na forma simplificada. Então, o conjunto solução dessa equação é formado pelos números menos 1 e menos 1,5. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 1, com parênteses, bem bonitinho, você tem uma expressão numérica cujo valor, de fato, é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por menos 1,5, ali entre parênteses, bem bonitinho. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. É por isso que essas são as soluções da equação. Então, é isso. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, é muito fácil. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!